Pronto, porque estes campos aqui... Era tudo isso. Era tudo isso. E aí está lá dentro da cidade... Está com o que? Não, não. Pode ficar lá. Olha que eles correm todos, olha. Não, não, não... Você pode não perder a sua escrita. Vamos, olha. A gente vai agradecer o que é muito importante. Jornando pra lá.